Ok meus desconhecidos, olha só a malandragem, a parada agora ficou séria, olha o tamanho desse moleque aqui, olha o tamanho desse monstro cara, caras e minas, nada mais nada menos do que, vocês reconhecem esse marmanjo? Esse carão aí, esse homão como está sendo chamado, é nada mais nada menos do que o T-Aquaman, o cara não está cabendo na câmera, nesta versão feita pela Mimo que tem nada mais nada menos do que quase meio metro de super herói. Vamos mostrar para vocês rapidão, um cara que nem cabe direito na câmera, olha o tamanho desse bicho cara, ele tem 48 centímetros de comprimento, vamos já de cara mostrar os features para vocês, o cara é grande, olha o tamanho feito pela Mimo, como eu já falei, vamos mostrar em partes aqui porque o bicho é grandão, olha só que incrível que ficou esse action figure da Mimo, é realmente uma das peças mais legais que nós já colocamos a mão aqui, pelos nossos ajudadores, colaboradores do canal. Vamos sem rolar muito, começar aqui mostrando o que de baixo para cima, não, primeiro vamos mostrar os features, ele tem, como eu já citei, ele tem 48 centímetros de comprimento, ele quase não cabe na tela. Agora vocês querem ter uma noção de tamanho que é isso, olha só, pega uma folha sulfite, vamos colocar aqui, vou ter as mães de fazer isso para vocês, para vocês verem o que é o tamanho desse malandro. Ele aqui é uma folha sulfite, ele ocupa aqui uma folha sulfite e meia folha sulfite e aí passa ainda, olha só, vou mostrar para vocês, para vocês terem noção do que é o tamanho desse malandro aqui, desse gigantão. Vamos separar aqui a câmera, olha só, ele passa, ele passa de uma folha sulfite e meia, só para mostrar para vocês aqui, para vocês terem noção do que é o tamanho desse gigante do Aquaman que ficou. E vamos mostrar aqui em detalhes sem enrolar muito, começando de baixo para cima pelos pés, que ficou realmente muito interessante, com uma riqueza de detalhes incrível e uma bem equilibrada gama de nuances de cores. Olha só, o pé aqui do Marmanjão, olha que incrível que ficou a pintura desta peça aqui, muito bem pintada, está em foco aí, olha só o pé do Marmanjão do Aquaman com a riqueza de detalhes incrível. Essa bota aqui ficou um show realmente, como eu já citei, essa peça feita pela Mimo e realmente os caras estavam inspirados, estavam inspirados. Olha aqui a outra bota, olha que riqueza de detalhes aqui das peças, das costuras da bota do Aquamanjão, muito incrível. Olha a joelheira que interessante que ficou, bem feita, cores muito bem equilibradas, uma pintura realmente muito bem feita e com riqueza de detalhes, porque eles se preocuparam com as linhas, né? Os relevos, olha só que interessante, passando aqui para a perna já de cara, aqui os nuances da costura da roupa dele. O cuecão ficou interessante, ficou muito bem disfarçado, ficou um cuecão muito bem discreto, olha só. E a roupa dele já é realmente meio, parece com realmente uma roupa de banho, né? Mas ficou muito bem disfarçado, uma dos melhores cuecões, parabéns para a Mimo. Eu acho que eu esqueci de falar das articulações, agora como eu comecei a mostrar em detalhes, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos parar das articulações, vamos furar a fila não. Então, ele tem articulações que são não nos pés, não no joelho, ele tem aqui nas pernas limitada, ela não é até em cima também, é só estando aqui, está em foco aí, por favor. Ele não abre para os lados e a rotação é limitada. Não tem articulação de cintura, ele tem articulação de mão, ele tem, não tem articulação de cotovelo e aqui no braço ele tem rotação de 360 graus. Espero que esteja em foco, que eu quase não estou enxergando aqui. E a cara dele, ela roda muito, ela roda muito pouco, porque ela, por causa do cabelo, né? Os features do cabelo, essas peças da Mimo são realmente grandes e o cabelo que nós vamos mostrar depois em detalhes, a cara dele, ela realmente permite só essa rotação aqui e nenhuma para cima e para baixo. Voltando onde a gente estava, é aqui a parte da fivela, né? Agora, né? Vou mostrar aqui que a gente já passou pela parte do cuecão, que ficou muito bem disfarçado, na frente e atrás. Atrás também, muito legal. Está aí, ó, muito bem disfarçado o cuecão. Gostei, aprovadíssimo. Os detalhes da fivela do cinto, olha que interessante, com o símbolo do Aquaman, diretamente das terras aquáticas. Olha só que interessante. Muito bem feito, muito bem pintado. Uma cor muito convincente, que realmente parece dar uma fidelidade ao personagem, porque ela ficou uma cor, realmente, que dá uma nuance de metálico, meio metálico, meio ferrujado de marizia. Muito interessante mesmo, olha só. Que riqueza, que primor da Mimo. Mimo realmente fazendo umas peças incríveis. Totalmente incríveis. A costura foi uma das melhores, aqui a rebarba de costura, uma das melhores que ficou bem disfarçada, porque a peça tem essas nuances aqui, né? Então a costura ficou bem disfarçada. Quase imperceptível. Aqui os detalhes das costas, vamos lá aqui. Ele é muito grande, cara. Estou tendo até dificuldade de manusear aqui na câmera. É muito grande esse cara. É um homão do caramba. Olha só aqui as costas. Pintura impecável. Muito convincente. Muito realista, muito natural. Uma nuance de cores muito, muito bem feita. Aqui os braços dele aqui também, olha. Olha que detalhes aqui que eles... Opa, calma. Calma, estou barrando aqui. Que detalhes aqui das mãos, né? A mão ficou muito convincente também. É uma mão assim de cara que pega no pesado, né? Uma mão bem pesada aqui, ó. Cheia de... Cheia de calos. Parece que tem calosidades. Ficou muito interessante a mão do Brutamontes da Aquaman. Vou mostrar aqui em detalhes. Olha só. Aqui essa armadura dele aqui também ficou bem convincente. Essa parte aqui, ó. E as cores estão muito bem equilibradas, porque realmente ficaram cores... Só tem praticamente duas cores, mas estão tão bem equilibradas que realmente a Mimo se superou nessa peça aqui, porque é o Aquaman. Incrivelmente é o Aquaman. Voltando aqui, acho que já mostrou o cinto aqui, né? A parte dos detalhes do cinto. Com os emblemas da cidade dele lá. Muito bem feita. Aqui o peitoral. O peitoral do ator. Muito interessante. E que, inclusive, tem malhado bastante ultimamente, né? Vocês percebem pelo peitoral dele como ele tem malhado bastante lá no fundo do mar. Aqui, voltando aqui para a parte de roupa aqui no ombro dele. Estou até cansado de segurar ele. Tão pesado que ele é, cara. Tão parrudo que esse boneco ficou. Muito incrível mesmo, cara. Olha que detalhes do peitoral. Com essas nuances aí de marizia, né? Meio enferrujado, meio... Muito interessante. Aqui o ombro dele. Que legal, bem feito. Cheio de detalhes. Muito caprichado mesmo pela Mimo. Realmente incrível. Agora vamos chegar na cara do rapagão. Chega na cara aí do ator. Olha como ficou realmente parecido com o cara. Eu esqueci o nome dele, cara. Simplesmente eu estou tentando lembrar o nome do ator. Eu esqueci. Não vou falar errado para não passar vergonha. Mas olha só que cara invocada que esse maluco ficou. Ficou exatamente o Aquaman, cara. As caras e meninas. Olha aqui. Que interessante que ficou essa réplica. E até os detalhezinhos aqui das faciais. Detalhes detalhes faciais que ele tem. Olha que show, caras e meninas. Essa peça ficou. Isso aqui vocês têm. Se vocês gostam de Liga da Justiça e da DC. Essa peça tem que fazer parte da sua coleção. Porque realmente ficou impecável pela Mimo. É um mimo essa peça aqui. Eu estou até cansado de carregar essa peça aqui. E quer saber de uma coisa? Essa peça aqui merece nota 10+. 10 mais ao quadrado. Uma peça realmente impecável. Um trabalho primoroso da Mimo. E que realmente... Vou mostrar aqui o cabelo em detalhes, né? Que eu não mostrei. Cabelo também muito bem pintado. Muito convincente. Olha aqui. Muito realmente show essa peça aqui. Uma peça incrível. Nada mais a dizer do que apenas que é uma peça incrível. Ok. Dizer mais o quê? Dizer apenas que eu estou cansado. De carregar essa peça desse tamanho. Eu vou encerrar esse vídeo. E espero que vocês tenham ficado curiosos. E estejam em alerta. Porque os heróis e os vilões não vão parar de destilar aqui tão cedo. Ok? Um abraço para quem eu não conheço. E estejam online para os próximos. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.